Fala aí, torcida brasileira que curte o nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros e esse é o canal Futebol Fundo Pocense. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora aqui mesmo, aqui embaixo, no botão inscreva-se. Ative também o sininho das notificações para ser alertado quando os vídeos forem lançados. E não se esqueça, se você gostar desse vídeo, lá no final, deixe seu super like motivacional, tá ok? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o futebol de um dos países mais tradicionais da América Central, Honduras. Honduras? Você quer conhecer mais sobre este país? Então, vem comigo! Honduras é um país localizado na América Central e faz fronteira com países como Nicarágua, El Salvador e Guatemala. E sua capital é a cidade de Tegucigalpa. O país possui uma população pouco superior a 9,5 milhões de habitantes. E possui uma extensão territorial de aproximadamente 112.490 km², o que o faz ser um pouco maior que o estado de Pernambuco. Colonizada por espanhóis, Honduras conseguiu a sua independência no dia 15 de setembro de 1821, um ano antes do Brasil. E possui uma economia fortemente agrícola, sendo um grande produtor de café e banana. A Federação de Futebol de Honduras se filiou tardiamente à FIFA, em 1951. E a primeira edição de seu campeonato nacional aconteceu apenas em 1965. De lá para cá, o time do Olímpia não confunda com o Olímpia do Paraguai. Beleza? Em Honduras tem um time chamado Deportivo Vida. Já pensou se o português Luiz Boa Morte jogasse um Deportivo Vida? Ia ser muita comédia. Atualmente, o Campeonato Hondureu de Futebol é disputado por temporada, assim como na Europa. E é dividido em torneio Apertura e torneio Clausura, como era há pouco tempo atrás na Argentina. Quem ganhou o torneio Apertura do Campeonato Hondureu na temporada 2019-2020 foi a equipe do Olímpia. E neste mês de janeiro, começará o torneio Clausura, que contará com as 10 equipes a seguir. Motagua, que manda seus jogos no estádio Nacional Tibúrcio Carias Andino, em Tegucigalpa, com capacidade para 30 mil torcedores. Olímpia, que também manda suas partidas no estádio Nacional Tibúrcio Carias Andino, em Tegucigalpa. Maratom, que manda seus jogos no estádio Olímpico Metropolitano, em San Pedro Sula, com capacidade para 45 mil torcedores. Real Espanha, cujo estádio é o estádio Francisco Morazan, em San Pedro Sula, com capacidade para 20 mil torcedores. Platense, que manda seus jogos no estádio Excélsior, em Puerto Cortez, com capacidade para 12 mil torcedores. Deportivo Vida, cujo estádio é o estádio Nilmo Edwards, em La Ceiba, com capacidade para 18 mil torcedores. Real Sociedad, não confunda com a Real Sociedad da Espanha, ok? Que manda seus jogos no estádio Francisco Martínez Duron, na cidade de Tocoa, e suporta 6 mil torcedores. Honduras Progresso, cujo estádio é o estádio Humberto Micheleti, na cidade de El Progresso, e suporta 5 mil torcedores. Lobos UPN-FM, que significa Universidade Pedagógica Nacional Francisco Morazano, que manda seus jogos no estádio Nacional Tibúrcio Carias Andino, em Tegucigalpa, assim como Motágua e Olímpia. Real de Minas, cujo estádio é o estádio Marcelo Tinoco, na cidade de Minas, e suporta 8 mil torcedores. A primeira rodada do torneio Clausura acontecerá no dia 11 de janeiro deste ano, com os seguintes jogos. Honduras Progresso e Deportivo Vida, Maratão e Lobos UPN-FM, Olímpia e Real de Minas. Platense e Motagua, e Real Sociedad e Real Espanha. A segunda competição mais importante do futebol em Honduras é a Copa de Honduras, que é realizada desde 1968, com vários períodos de interrupção. O atual campeão é a equipe do Platense, que divide com a Olímpia o posto de maiores vencedores da Copa de Honduras, com três títulos cada um. Internacionalmente falando, o único clube de Honduras a chegar longe foi o time do Olímpia. O time foi campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF, confederação que reúne os países da América do Norte, Central e Caribe, em duas oportunidades. Em 1972, quando venceu na final a equipe do Robin Hood do Suriname, e em 1988, quando bateu na final a equipe do Defence Force de Trindade Tobago. O Olímpia de Honduras ainda foi vice-campeão em duas oportunidades, em 1985, quando perdeu a final para o Defence Force de Trindade Tobago, e no ano 2000, quando não conseguiu vencer na final a equipe do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Recentemente, em 2017, o Olímpia foi campeão da Liga da CONCACAF, a segunda competição mais importante do futebol da América do Norte, Central e Caribe. Competição esta que equivale a nossa Copa Sul-Americana ou a Liga Europa. O título de campeão do Olímpia de Honduras foi ganho após vencer nos pênaltis a equipe do Santos de Guápiles, do México. A seleção hondurenha de futebol já se classificou para três Copas do Mundo. Em 1982, na Espanha, Honduras obteve dois empates em 1x1 contra Espanha e Irlanda do Norte, e uma derrota por 1x0 para a Iugoslávia. Nas outras duas participações, o desempenho, infelizmente, não foi melhor. Em 2010, na África do Sul, Honduras obteve duas derrotas, 1x0 contra o Chile e 2x0 contra a Espanha. Na despedida, um empate em 0x0 contra a Suíça e uma eliminação com nenhum gol marcado. Em 2014, no Brasil, infelizmente, a campanha foi desastrosa. Foram três derrotas. 3x0 para a França, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. 2x1 para o Equador, no estádio da Arena da Baixada, em Curitiba. E 3x0 para a Suíça, na Arena da Amazônia, em Manaus. Em compensação, Honduras é tetracampeão da extinta Copa Centro-Americana. 93, 95, 2011 e 2017. Competição extra que reunia apenas equipes da América Central. Em duas oportunidades, Honduras faturou a medalha de prata no futebol, nos Jogos Pan-Americanos. Em Winnipeg, no Canadá, em 99, a medalha de ouro escapou após derrota para o México. E em 2019, em Lima, no Peru, a medalha de ouro escapou após derrota para a Argentina. Se tratando de seleções principais, Brasil e Honduras já se enfrentaram oito vezes. Foram cinco amistosos ao longo da história. Dois amistosos foram nos Estados Unidos. Um em San Diego, em 1994, com placar de 8x2 para o Brasil. E um em Miami, em 2013, com vitória brasileira pelo placar de 5x0. Três amistosos foram no Brasil. Dois em Porto Alegre, com vitórias brasileiras. 1x0 em 2015 e 7x0 em 2019. E um empate em 1x1, em Goiânia, em 1995. Das três vezes que o Brasil foi convidado para jogar a Copa Ouro da CONCACAF, competição que equivale à nossa Copa América, só que para os países da América do Norte, Central e Caribe. Em duas delas, enfrentamos os hondurenhos. E com duas vitórias. 5x0 em Los Angeles, em 1996. E 2x1 na Cidade do México, em 2003. Em 2001, Honduras foi convidada para jogar a nossa Copa América, que naquele ano seria realizada na Colômbia. Nas quartas e finais, o Brasil enfrentou a seleção de Honduras. E para a tristeza geral da nação, os hondurenhos nos eliminaram. Honduras 2, Brasil 0. Gols do lateral brasileiro, Beletti, contra. E do hondurenhos, Martínez. E do hondurenhos, Martínez. A sua esquerda, a Saúl, segue Honduras. Carpila, segue Honduras, o serviço, o remate. Gols do hondurenhos. E se eu te disser que Honduras já se envolveu em uma guerra onde o estopim foi o futebol. Durante os anos de 1960, Honduras e El Salvador já vinham há muito tempo tendo uma forte tensão política entre si. Desde aquela época, El Salvador já era um país territorialmente menor que Honduras, porém com uma população muito maior. E isso motivou a ida de milhares de salvadoreños para Honduras em busca de terras para a agricultura. Chegou ao ponto dos imigrantes salvadoreños representarem 10% de toda a população de Honduras. Em 1969, o governo de Honduras promoveu uma reforma agrária, distribuindo as terras produtivas do país para as pessoas, porém apenas para hondureños. Deixamos os salvadoreños de fora. Sem falar que os mais de 250 quilômetros de fronteira entre os dois países não eram bem demarcado. E frequentemente o exército de um país avançava sobre o território do outro país. Nesse barril de pólvora, faltava apenas riscar o palito. Neste mesmo ano, Honduras e El Salvador brigaram por uma vaga na Copa do Mundo de 1970. Honduras venceu em casa e El Salvador também, o que causou a realização de uma terceira partida, que foi jogada na cidade do México e terminou com a vitória dos salvadoreños pelo placar de 3x2. Depois da primeira partida, que foi vencida por 1x0 pela seleção de Honduras, a mídia sensacionalista dos dois países conseguiu implantar na sociedade a ideia de que não era apenas um jogo, e sim uma guerra e que deveria ser decidida dentro de campo. Duas semanas depois do jogo que classificou El Salvador para a próxima fase das eventórias da CONCACAF e eliminou a seleção de Honduras, os dois países entraram em guerra. Essa guerra demorou 5 dias e especula-se que tenha causado aproximadamente 2 mil mortes. Apesar do fim do conflito, os dois países só viriam a assinar um tratado de paz 10 anos depois. Agora vamos voltar a falar de coisa boa porque guerra não é legal. O maior artilheiro da história do futebol de Honduras é o atacante Carlos Pavon, que marcou 56 gols com a camisa da seleção de Honduras entre os anos de 1993 e 2010. Pavon foi um jogador bem rodado. Além do Real Espanha de Honduras, Pavon atuou por equipes como Toluca, São Luís, Correcaminos, Necazza, Atlético Celaya, Monarcas Morelia e Cruz Azul, todos do México, Valladolid da Espanha, Udinese e Nápoles da Itália, Deportivo Cali da Colômbia, Comunicaciones da Guatemala e Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Pavon ainda foi artilheiro da Copa Ouro da CONCACAF de 2007, na qual, infelizmente, a seleção de Honduras foi eliminada pela modestíssima seleção de Guadalupe. Mas nem só de Pavon vive o futebol de Honduras. A seleção hondurenha é treinada pelo uruguaio Fabian Coito e dispõe de atletas de destaque, como o goleiro Fonseca do Olimpia, o zagueiro Figueroa do Futebol Clube Dallas dos Estados Unidos e com passagem pelo Rull City da Inglaterra, os meias Alex Lopes do Alá Ruelense da Costa Rica e a Costa do Dallas dos Estados Unidos e com passagem pelo Tenerife da Espanha, e os atacantes Albert Ellis do Houston Dynamo dos Estados Unidos e Rubílio Castilho do Tondela de Portugal. Em 1999, dois hondurenhos aportaram em terras brasileiras. O lateral-direito, Tchepo, e o atacante Velázquez, segundo maior artilheiro da seleção hondurenha, foram contratados pelo Esporte Recife, ambos vindos do Olimpia, e conquistaram o título de campeão estadual daquele ano pelo time rubro-negro de Pernambuco. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era fazermos um verdadeiro raio-x sobre o futebol de Honduras. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Ative também o sininho das notificações para ser alertado quando os vídeos forem lançados. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe aquele super like motivacional agora no final, tá ok? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!